Este é o momento em que o João tanto esperou. Realmente, ele fez de tudo para viver esse momento. Toda a atenção está concentrada no que está acontecendo. Sim, senhora, dá para ver emoção nos olhos de João. Tudo a postos para a marcação. Lá vem. Lá vem. Está dentro. Gol. Grava, João. Foi uma jogada espetacular do João. Trazer a Maria para ser vacinada contra a Covid-19. É isso mesmo. Uma jogada de mestre. E olha que ela está grávida. É muito importante que ela esteja vacinada para poder se preferir de qualquer forma de Covid-19. O meu marido está sempre atento ao nosso calendário de vacinação. Seja o campeão que a sua família precisa e garante que todos aqueles que são de grupo de risco que são doentes crónicos, mulheres grávidas, pessoas de acima de 60 anos, estejam vacinados contra o Covid-19. Vacinar sim, prevenir sempre. Uma iniciativa do Ministério da Saúde. O nosso maior valor é a vida. Com o apoio do povo americano e Breakthrough Action.